Pra cada sofrimento eu tenho uma consolação Não posso ouvir o amido sem procurar a solução Mas perto de mim ninguém chora Porque eu mando embora essa desilusão Eu faço o samba na hora Porque o samba mora no meu coração Basta um olhar cheio d'água Que vem a inspiração Eu faço o samba pra uma água Outro pra separação Toda tristeza deságua Quando começa o refrão Porque o samba puxa a minha água Dentro do meu coração Eu faço o samba por mim 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 Legenda Adriana Zanotto